Pobre samba meu De repente influência do jazz Quase que morreu E acaba morrendo, está quase morrendo Não percebeu Que o samba balança de um lado pro outro O jazz é diferente pra frente e pra trás Que o samba meio morto ficou meio torto Influência do jazz No afro-pubano vai complicando Vai pelo cano, vai Vai entortando Vai sem descanso Vai, sai, cai do balanço Pobre samba meu Volta lá pro morro e tese o socorro onde nasceu Pra não ser um samba com notas demais Não ser um samba torto pra frente e pra trás Vai ter que se virar pra poder se livrar Da influência do jazz Pobre samba meu Volta lá pro morro e pede socorro onde nasceu Pra não ser um samba com notas demais Não ser um samba torto pra frente e pra trás Vai ter que se virar pra poder se livrar Da influência do jazz Pobre samba meu